Direto de Porto Alegre, o Dadá vai fazer esse triptease para os colorados, o Dadá? Segura a onda! O Dadá quer ver um futebol maravilhoso e vou adiantar. Depois daquele jogo 2x2, lá na Independência, aquele jogo maravilhoso, eu posso falar, é o maior clássico do futebol brasileiro. Agora hoje, se alguém ganhar, eu não vou ficar tão feliz, mas se alguém perder, eu choro. Então tá, deixa eu só te apresentar uma turminha que tu já é bem conhecido, deixa eu fazer uma saudação especial, porque hoje o nosso programa é especial também. Fica o nosso abraço, o nosso oi ao nosso colega Leopoldo Siqueira, a todos os mineiros que também nos acompanham a partir de agora, através da TV Alterosa lá de Minas Gerais. Eu sou a Débora de Oliveira, meu colega Ricardo Vidarte, esse moço aqui dispensa apresentações, os mineiros conhecem muito bem, tua turma tá lá, ó, e tem secação pra ti lá, ô Dadá. Quer ver? E aí, Daniel? Quer ver? Débora, prazer falar com você, aos amigos do SPT Esporte, de Porto Alegre, nosso carinhoso abraço. E aqui, Dadá, a turma já tá aqui de secando, aqui ó, o Toledo Serginho, já tramelado, o Sérgio não vai ter pra você aí, não, beira Rio hoje não. Fala aí, Toledo Serginho. Ô Dadá, sabe quem tem um carinho muito grande com você, agora é aquele resultado que a gente tá querendo ali, um a um pra ter bastante sofrimento, né? Um a um, o Inter classifica apertadinho. Eu acho que pode ser até zero a zero, ele quer o empate pra ele não ficar chateado, para que o... Ninguém ganhe. Que nem Atlético e nem Internacional possam perder. Então zero a zero, Dadá, estamos esperando aqui na sexta, tá? 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 E aí, Dadazinho? O que eu quero dizer é o seguinte, a Ponte Preta veio aqui, empatou de 3 a 3 com o Grêmio. Esse 3 a 3 pode acontecer também entre Internacional e o Atlético Mineiro. Agora, eu vou ser sincero, eu tô numa situação difícil, porque eu sou rei lá, em Belo Exúdio. E eu sou rei aqui, eu fui campeão brasileiro lá, eu sou campeão brasileiro aqui. Eu fiz o gol do título lá, fiz aqui também. Ah, pô, ô Deus, eu vou botar nas mãos de Deus. Porque o Dadá, nessa, se sente muito pequeno pra resolver essa problemática. Porque nós temos que ter a solução, Nath. Essa frase é antiga. Ô Débora, o Dadá tá... Eu não sei, não. Eu acho que tu tá numa intimidade maior com os mineiros agora, te roubaram da gente, de vez, né? Só que no Beira-Rio, o Inter tem um histórico vitorioso contra brasileiros e libertadores, que o teu galo vai ter que cortar hoje. A Débora de D'Arte. Eu tenho que dizer, que dia é hoje? A data. 13 de maio. 13 é galo. 13 no jogo de bicho é galo. Então, hoje é terrível. O galo tem que jogar tudo que sabe. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro. Eu, quando eu passo em Belo Horizonte, o povo me agarra, tal, aquele negócio todo. E eu cheguei aqui, o povo me agarrou também. Que legal. Então, eu tô numa situação difícil. Deus, ó Deus, onde está esse que não responde? Deus, ó Deus, onde está esse que não me vê? Que figuras. Eu quero saber, depois de chamar esse material que eu vou chamar agora, que história é essa do pozinho mágico do Dadá? Não é só Deus que ele tá recorrendo, não, Vidade? Tá tendo umas outras ajudinhas aí. Só que esse pozinho mágico tá colaborando com o lado avesso aqui, o do Internacional. Dá pra mostrar, Fernanda? Vamos mostrar aqui. Olha a intimidade e a poção mágica do Dadá pra ajudar o Atlético nessa noite. Agora, Levi, esse pozinho mágico, eu jogo em todo mundo. Tá vendo? A reportagem que ele já mostrou, né? O pozinho mágico do Dadá, você viu que os colorados estão lá, preocupados com esse pozinho, né, Rafael? Agora eu gostei do tu, tu, me lembra aquele verso que eu acredito, tu acreditas, eles acreditam, nós, atleticanos. Dadá, aos 44 segundos do tempo, seu coração atleticano vai falar mais alto. É, ele deu uma de mineiro pra eles lá, mas ele jogando pozinho, ele declarou. Aí, principalmente que o leite das crianças, o leite do Dadazinho, do Rosenwald, está saindo daqui, tem que torcer mais, é pra cá, viu, Dadá? Bom, você viu ali, que são esperados 43 mil colorados no Beira Rio. O Atlético teve a seu dispor 1.800 ingressos, mas apenas 800 foram vendidos, né, Rafael? Isso, mas tem muito atleticano saindo hoje aqui de manhã, o aeroporto estava lotado de atleticanos, sem ingressos, bom adquirir lá. Bom adquirir lá. Bom adquirir lá. Bom adquirir lá. Aí, Débora, tá vendo? O Dadá tá tomando de mineirinha aí, viu, Débora? Mas ele, com esse pozinho mágico, ele definiu, né? Tá mais do que nunca torcendo para o Atlético. Dadá, prazer revê-lo aí. Essa roupa é emprestada, né? Essa roupa é emprestada, né? Não, não. Eu vou te contar, eu vou descer, que tá me acompanhando aqui com a câmera, o homem faz milagre, faz todas as coisas. E ele viu que eu tava no pereba, eu tava com uma camiseta, uma camisa fora de li. Ele falou, Dadá, você tá muito pobretão. Pô, fez eu gastar quentinho. Gastei quentinho lá na vó, gastei quentinho. E agora eu tô um gatão. Eu não sei não, acho que eu não vou sair daqui sem ganhar um beijo na boca do... Eu sei que eu tô lindo e gostoso, vai acontecer. Ô, Dadá, eu quero saber se esse pozinho dá sorte só no futebol ou na vida também. Porque eu tô querendo que tu me bote o pozinho em mim, hein? Não é, tranquilo. Você quer casar? Quero. Casa comigo. Fala com a Débora aí. Não dá, com o jogador, não dá. Não dá. Não dá. Ela não me ouve. Eu caço com... Vamos mandar um beijo pra BH, depois a gente segue aqui com a gente. Um grande beijo, Débora. Um beijão, um beijão. Débora, eu tô te esperando aqui em Minas Gerais, viu? O pão de... Não é pozinho do Dadá, não, né? Pão de queijo. E mais o quê? Um lombinho. Um beijinho, um cafezinho e tal. Queijinho com goiabada, é. Viu, Débora? Você é muito bem-vinda aqui. Viu, Débora? Um grande abraço pra você. Obrigada. Será um prazer. Um grande prazer. Ô, Dadá, bota o pozinho em mim. Eu quero ver se vai funcionar.